Música Essa festa, ela foi sonhada. Cada detalhe aqui, eu pessoalmente, tenho minhas mãozinhas. Porque não é simplesmente uma festa, é o nosso encontro. Mulheres marcando o seu tempo. E essa festa é incrível aqui no Yacht Club de São Vicente. Gente, amor passional eu tenho pelos meus sapatos. Mas hoje eu acabei de constatar que não sou eu, sou eu e mais centenas de mulheres. Adriana Costa, parabéns pelo evento. Primeiramente o evento está primoroso. Segundo, que os sapatos são incríveis. Gente, deixa eu explicar rapidamente o que é isso daqui. É um desfile da Adriana Costa, criadora de sapatos. Sabe o que é isso? Ela é estilista de sapatos. Ela desenvolve um sapato pra você. Ela trabalha com algumas marcas já conceituadas no mercado, porém, ela desenvolve um sapato pra você. Ô Bruno, se você puder filmar o sapato que ela fez pra ela, é fantástico. Esse sapato foi ela que desenvolveu pra ela mesma. Nada boba, né? O sapato mais lindo da festa. Todos são lindos. Mas o dela, eu vou te falar, tombou, amiga. Tombou. Parabéns, Adriana. Conta um pouquinho da tua história. O Santos inteiro e a bachada quer te conhecer, gata. Olá, tudo bem? Eu comecei a vender sapatos tem quatro anos. Na verdade, a minha inspiração foi a minha mãe. Na minha infância, ela vendia sapatilhas de tecido. Era aquelas tecidas de lantejola. Eu tive uma crise de depressão. No início de depressão, eu comecei, o que eu vou fazer? E eu senti dentro de mim, eu quero marcar o meu tempo. Aí surgiu o projeto Mulheres Marcando o Seu Tempo. E eu comecei a vender sapatos. Mas eram sapatos prontos. Mas eu amo sapatos. E eu queria sapatos diferentes. Aí surgiu a ideia de começar a desenvolver os meus modelos. Aí foi passando o primeiro evento, o segundo, o terceiro. Aí veio já o quarto evento que vocês estão olhando, que tá maravilhoso. E é um evento só pra mulheres. Aqui nós temos 200 mulheres. Homens só quem vai trabalhar. Mas assim, é o terceiro Mulheres Marcando o Seu Tempo. Olha, eu preciso te falar. Confesso que eu já sabia que ia ser um sucesso. Porque o mundo feminino, ele tá carente de coisas exclusivas, de detalhes. E assim, me surpreendeu porque... Me corrija se eu estiver errada. Todas essas mais de 100 mulheres que estão aqui, todas estão usando o teu look. O teu sapato, é isso? Olha, eu não sei se todas, mas são 200 mulheres, né? Eu acho que 100 mulheres, sim. Porque já me acompanha do primeiro, do segundo. Já vem ao longo dos anos me acompanhando, né? E vem assim, degrau por degrau. Vem caminhando comigo, crescendo junto comigo. Bom, espero contar com você nos próximos eventos. Porque eu tô apaixonada completamente. Eu estou usando o meu, muito obrigada. É belíssimo. Mas eu gostei do seu também. Adriana, parabéns. Sucesso pra você. Obrigada. Prazer em estar aqui. Um prazer te receber aqui no My House. Espero ter mais vezes. E manda o seu site ou o seu Instagram. Como as pessoas te acham? Olha, as pessoas podem me seguir pelo Instagram, adrianacostachois. Meu site também é www.adrianacostachois. O Face é bem simples, adrianacosta. Eu falo com todo mundo, eu recebo todo mundo. Eu entrego sapatos pessoalmente. Raramente vai um motoboy entregar. Eu gosto de conhecer a cliente. Eu gosto de conversar com a cliente. Eu gosto de saber que estilo que a noiva quer. Antes de fazer um sapato pra noiva, eu gosto de saber a história da noiva. Porque o sapato, pra mulher, tem uma história por trás. Então eu gosto de conhecer a noiva. Eu gosto de saber a sua história. Então assim, você pode me seguir, me chamar, que eu respondo. Eu vou até a casa de vocês com o maior prazer. Então deixa eu entender. O serviço, o trabalho dela é muito simples. Ela desenvolve o sapato. Ela faz com exclusividade. Ela vai na tua casa. Ela te dá assistência, orientação. E ainda desenvolve o seu sapato. Tem alguma coisa que você não faça? Eu acho que uma ajuda a outra, né? O que eu não faço, uma amiga complementa. Você. Então assim, somos mulheres. Eu acho que é esse o projeto. É mulheres marcando o seu tempo. Mulheres unidas. Eu digo que sozinha é impossível. Nós somos 200 mulheres hoje unidas. Por um propósito. Nós queremos nosso espaço. Bom, depois disso, tem uma frase que tá rodando aí no Brasil inteiro. O empoderamento da mulher. Tá aqui, ó. É ela. Obrigada. Até mais. Bom, depois, tem uma frase que tá rodando aí no Brasil inteiro. Tchau, 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 tchau. 4, 3, 2, 1. E o My Hall dessa semana, 4, 3, 2, 1. Não precisa gritar não, né? Precisa gritar? 4, 3, 2, 1. Obrigada, viu? Ai, que lindo. Depois eles editam. Fica super bacana. Não precisa gritar não. Legenda Adriana Zanotto